Oi pessoal, como estão vocês? Tudo bem com vocês? Espero que seja bem, pessoal, vamos começar então aqui mais uma aula Unity 8, What's Wedding? Take your book and open on page 62 We are going to do exercise 7, listen and find, then read and say the number Bem, aqui é o seguinte, nós temos aí 4 kids, né? 4 crianças desfilando Vocês vão ouvir, eles estão numerados, né? Number 1, 2, 3, 4 Vocês vão ouvir e dizer o número, tá? De acordo com o que está falando aí que eles estão vestindo E depois aqui também, tá? Vocês vão ler, colocar o número, ler e colocar o número Vamos lá? Activity 7 Listen and find, then read and say the number She's wearing a dress and a hat She's wearing shorts and a scarf He's wearing a hat and sneakers She's wearing socks and shoes He's wearing pants and a jacket Ok Então como que ficou a sequência aí de vocês? A sequência ficou Number 1 3 2 3 3 Again And 4 Ok? 1, 3, 2, 3, and 4 E aqui, she's wearing a shirt and shorts Number 3 And here, he's wearing a shirt and a jacket Number 4 Vou colocar o áudio mais uma vez pra vocês aí verificarem, tá bom? Activity 7 Listen and find, then read and say the number She's wearing a dress and a hat She's wearing shorts and a scarf He's wearing a hat and sneakers She's wearing socks and shoes He's wearing pants and a jacket Ok Next exercise now Aqui Number 8 Look at activity 7 Play with a friend Aqui, como vocês não estão, enfim, na sala de aula Você pode chamar aí Mãe, pai, irmão, tá? Pra fazer com vocês esse aqui Seguindo bem o modelinho aqui mesmo, né? Então aqui Você escolhe um dos quatro e descreve o que ele está usando Ele ou ela She's wearing shorts E aí a outra pessoa tem que dizer o number Number 3 E aí você responde yes or no, tá? Então dá pra vocês fazerem aí Chama papai, a mamãe, irmão, alguém pra fazer essa atividade com vocês Tudo bem? Na próxima página Aqui Listen and find Then read Then read Say one Boo, peep Or two, would And describe Então vamos lá Vocês têm que Bem, pessoal, aqui Nós vamos fazer assim Tem algumas coisas pra fazer nesse exercício Então vamos lá A primeira Nós vamos ler e dizer Number 1 or 2 Tá? Então Vocês aqui junto comigo Letter A A pink dress One Brown boots Two Brown belt Two A pink hat One A yellow and red t-shirt Two Black shoes One A red scarf Two Blue jeans Two Ok Agora eu quero que vocês Eu vou colocar o áudio já, tá? Daqui a pouco pra vocês ouvirem Mas eu quero que vocês Seguindo esse modelinho aqui Façam as frases No caderno de vocês Tá? Então aqui O primeiro item A pink dress Olha aqui She's wearing a pink dress Depois a letter B Que que é? Brown boots He's wearing brown boots Qual que é o próximo item? Letter C A brown belt Então aí no caderno de vocês Vocês vão escrever Fazer a frase, né? Agora é o item brown belt Como que eu escrevo isso? Seguindo esse modelinho He's wearing a brown belt Bom Aí faz o próximo, tá? Eu quero que vocês escrevam Esse aqui é um exercício extra Que eu tô pedindo aí Aí o próximo Pink hat Como que eu faço essa frase? She's Wearing a pink hat E aí assim por diante Até terminar Depois que vocês Estiverem inscritos Eu quero que vocês leiam Em voz alta Todas as frases Que vocês fizeram, tá? Eu sugiro até Que essas duas aqui Vocês também copiem Copiem no caderno As duas que estão prontas Façam nessas aqui Que a teacher já fez com vocês E façam todas as outras Escreveu todas as frases Leiam Em voz alta Quer fazer melhor ainda? Pega o celular Empréstador da mãe Grava no celular Ouçam vocês falando Isso é muito bom Pra estudar Pra lembrar das palavras Pra lembrar como escreve Pra lembrar como fala Pra perceber que falou errado E corrigir Isso é bem legal Bem, feito isso tudo aí Agora eu quero que vocês Ouçam o áudio Com atenção aqui Tá? Vamos lá Activity 9 Listen and find Then read Say 1 Bo Peep Or 2 Woody And describe Look at Woody And Bo Peep Woody is a cowboy He's wearing brown boots And blue jeans He's wearing a brown belt And a yellow and red shirt Bo Peep is a doll She's wearing a pink dress She's wearing black shoes And she's wearing a pink hat Ok Agora o próximo exercício Tongue twister Listen and say Yellow jeans Yellow jacket Yellow jacket Yellow jeans I'm wearing I'm wearing a yellow jacket And I'm wearing yellow jeans Vou colocar o áudio Ouçam e repito Activity 10 Tongue twister Listen and say Yellow jeans Yellow jacket Yellow jacket Yellow jeans I'm wearing a yellow jacket And I'm wearing yellow jeans Ok Next page now Agora as nossas próximas páginas São as da homework 154, 155 Vou explicar aqui A homework Para vocês Bem, vamos lá então Number 5 Read, look And write yes Or no Vocês vão observar Aqui As duas imagens Ler She's wearing a t-shirt She's wearing a t-shirt Vocês vão observar E escrever Yes Or no Depois aqui Olhando para a atividade 5 Vocês vão Circular o correto Eu tenho aqui a opção Number 1 He's wearing She's wearing shorts Qual que é o correto? He's wearing Ou she's wearing Circula Tá? Mesma coisa nos outros Depois Página 155 Aqui ó Vocês vão escrever Aqui Ou vocês escrevem He's Completam Com He's wearing Ou She's wearing Então aqui Number 1 Brown boots Brown boots He Então o que vocês vão escrever aqui? He's wearing Brown boots Observem o que está escrito E completo E depois No exercício 8 Look And write Então aqui eu tenho Jeans Hat Belt Shirt E boots Vocês vão usar essas palavras Para completar as frases Tá? E aqui O truquezinho é Leiam tudo primeiro Observem todas as dicas Que o exercício já está dando Para vocês Tá bom? Só isso Não esqueçam Façam essa homework Hoje Continuem estudando Todos os dias Um pouquinho Tá? Quem não fez ainda Façam os exercícios Do BBB Quem já fez Faz de novo Pode fazer Não tem problema nenhum E não esqueçam De fazer lá O exercício extra Que a teacher pediu Tá bom? Vejo vocês então Em our next class Thank you so much See you soon